Bíblias, unicamente por causa da fé Então, irmão, é necessário glorificar a Deus Você glorifica a Deus, como, irmão? Pela oração, repita a oração Salmo 50, verso 15, diz assim Clama-me no dia da angústia, eu te ouvirei, tu me glorificarás Então Deus está dizendo Quer receber a bênção? Clama-me e tenha certeza que você vai me glorificar Então, pelo testemunho, João 15, 8, a Bíblia diz Nisto é glorificado o Pai, que vocês deem muito fruto Então, irmãos, como é que uma pessoa vai glorificar a Deus Com uma pessoa que mente, dizendo que é crente Com uma pessoa que vive em um adultério, dizendo que é crente Por exemplo, tem uns evangélicos, perto da minha casa Igual eu conversei com a mulher esse dia Que eu pedi a Deus para a vizinha dela não entrar de novo na casa dela Porque a vizinha dela entrou dentro da casa dela Só pensa bem, invadiu o seu terreno E ela estava cavando um desvio Para a água da chuva e toda para a sua casa Para não acertar as galinhas dela E a senhora chegou e viu e falou Dá-lhe vocês que eu estou trabalhando dentro do seu terreno Você está entendendo? O abuso que eu falei Deus, pelo amor de Deus Não deixa essas mulheres brigarem não Porque vai dar morte Então, irmão, pelo fruto É que ela tem que reivindicar Minha senhora, o que é isso? Só está invadindo meu terreno Não pode não Não faz isso não Eu chamo a polícia A senhora vai presa Entendeu? Porque é direito da senhora Entendeu? Agora, se for no mundo A senhora já passa a mão num porrete E já vai em cima uma da outra Não é verdade? Bom, então Deus é glorificado Pelo testemunho Outra coisa Pelos milagres Você vai ver, por exemplo Em Êxodo 15 A canção do mar Quando o povo passou pelo meio do mar E o povo glorificando a Deus Por causa daquele grande milagre Você vê, por exemplo Também Os profetas de Baal Estava vendo esses dias Em primeiro livro de Reis 18 E depois que Elias pediu fogo do céu Que Deus manifestou O milagre Até o povo de Samaria Glorificou a Deus Então, irmãos Vamos pedir a Deus esse poder De curar pessoas Igual a irmã orou aí Pela irmã aí Que ela ficou curada Você não tinha que dar glórias a Deus Quando você dá glória a Deus Deus faz milagres Outra coisa Deus é glorificado Na comunhão Você vê em Atos 2, 46, 47 O mundo glorificava a Deus Passou por ver pessoas Crentes Unidas Num novo estilo de vida Uma nova forma de viver na Terra Porque Na Terra O que predomina é o egoísmo Ninguém vai ajudar ninguém Hoje um rapaz Estava falando Gente, eu preciso de ajuda Eu sei que é chato A gente ficar Vendendo esses docinhos As pessoas Humilhando a gente Mas eu Sinceramente não é fácil Passar por essa humilhação Então um deu um real 50 centavos, entendeu? Então tem pessoas que davam alimento Um dia eu vi um irmão Que deu 3 quilos de alimento Para esse rapaz Isso assustou a sociedade Porque a sociedade Eles compram um salgado De 7 reais Lá no terminal Mas não dá um real Para ajudar um rapaz Porque na mente dele O rapaz vai comprar droga Entendeu? Então isso é uma coisa triste Então Entendeu irmãos? Então em Atos 2, 46, 47 Deus é glorificado Pelo novo estilo de vida Da igreja Então a igreja Quando ama o próximo E o mundo vê isso Nossa eu queria ser Como essa igreja Eu quero seguir a Deus Nessa igreja Então Uma última coisa Irmão Que glorifica a Deus O martírio No Salmo 116 No verso 15 A Bíblia diz assim Por Davi Preciosa é a morte do Senhor A vista do Senhor A morte de seus santos Então você pensa bem Irmão Que até a sua morte Glorifica a Deus Porque Deus vai te tirar Para sempre Desse território Transitório Porque enquanto você Está aqui na carne Irmão Você tem que guardar O que você tem Para não perder A sua coroa Jesus quando vai falar Sobre isso Em João 21, 19 Ele vai falar com Pedro Pedro Você até hoje Fez o que você quis Você Vai ter um tempo Que alguém vai te singir Ou seja Vão te prender E você vai para o lugar Onde você não quer O que ele estava falando Pedro Um dia vão te crucificar Você um dia Vai morrer E segundo a Pedro 1, 14 Irmãos Ele fala sobre essa morte Ele fala assim Olha eu sei que está perto De eu deixar esse tabernáculo Como o Senhor me tem revelado Mas que Deus seja glorificado Até nisso Irmão Entenda bem O cristão quando ele morre Servindo a Deus Ele além de descansar Dos seus trabalhos Ele também glorifica A Deus nessa morte Porque ele prova Para Satanás E para o mundo Que a vida dele É menos importante Do que servir a Deus Que ele prefere Perder a vida dele A cabeça dele Do que servir o diabo Do que servir o mundo Já o mundo Não O mundo Preferiria servir Mentir Viver no pecado Para não perder a vida E viveria uma vida Indo para a perdição Então vamos nos pôr de pé Irmão Em nome de Jesus Portanto Quer comais Quer bebais Ou façais Qualquer outra coisa Irmão Isso aí vale para tudo Isso vale para a vida Íntima do casal Isso vale para os seus negócios Isso vale Para as nossas conversas Isso vale Igual hoje Eu estava conversando Com a senhora Que ela Em poucos minutos Ela percebeu Que eu era crente Eu era um pastor Que ela viu Que eu não tinha gíria Não tinha nada assim Que identificasse uma pessoa Do mundo Então irmão Entenda bem Tudo Que você fizer Faça para a glória de Deus Estão fazendo essa comida Para o pastor Mas vou fazer Como se eu fizesse Para Jesus Eu vou abrir esse negócio Mas vou abrir Para a glória de Deus Eu vou viver uma vida Para glorificar a Deus Então eu não vou Expor meu corpo A prostituição Ao alcoolismo A morte Oi, oi, irmão Fala com você Foi difícil abandonar Lutas violentas Não foi fácil Abandonar Vingança Eu vou abrir Para o Senhor Tinha muitas pessoas Que eu queria matar E o fulano Deus não permitiu Essas pessoas hoje Passam a pé de mim Eu não faço nada Porque esse é o que é No tempo que eu ainda Estava me convertendo Eu ia matar eles Empiedade Na frente Na frente dele Hoje essas pessoas Sorriam e conversam comigo Então, irmãos Matar o velho homem É o que temos que fazer Para a glória de Deus Muita gente vem para a igreja Para a glória de Deus Muitas pessoas até oram Até ler a Bíblia Se batizam Mas não mata o velho homem Então quando a gente Não mata o velho homem O que acontece? O velho homem Está vivendo em você O que acontece? Quando ele começar A passar por lutas e provações Ele vai xingar Ele vai brigar Ele vai aceitar Porque eu não quero Porque a vida do velho homem É assim É brigar com Deus Ele é inimigo de Deus Como Deus é inimigo dele Então por isso A gente tem que matar ele Primeiro Para depois servir a Deus Que é igual um homem Quando ele é mulherengo E ele é casado A mulher dele É mais uma mulher Se ele não deixar De ser mulherengo Para depois casar É um perigo Porque a mulher Vai sofrer Irmãos Vamos orar em nome de Jesus Quantos forem edificados Diga amém Diga amém